Estudantes da UNILA e do Colégio Estadual Gustavo Dobrandino da Silva, em Foz, passaram o domingo com a inchada nas mãos. A turma se reuniu para limpar o terreno que fica ao lado da escola. O terreno ao lado da escola incomodava, tanto pelo mato quanto pelo lixo acumulado ali. Juntos, os alunos acharam uma solução para isso. Uma das propostas do trabalho, do projeto, seria a modificação do bairro onde a escola está inserida. A ideia foi dos estudantes do curso de Ciências da Natureza da UNILA, que fazem estágio dentro da escola estadual. Em menos de uma hora, olha só o que eles recolheram, até sofá. Os alunos da escola foram parceiros durante todo o trabalho. Para melhorar os outros e a natureza. Você acha que é uma boa? É, uma boa ideia para os outros, para não destruir. Para que a limpeza desse certo, todo mundo teve que se doar um pouco. Para nós, como alunos de licenciatura, trabalhar com a escola, chegar através da escola na comunidade é algo muito valioso. Agora, uma coisa chama a atenção. Todo esse lixo que foi recolhido aqui na praça não será simplesmente levado para um lixão. Antes, de uma forma bem criativa, ele será reaproveitado. Como nós trabalhamos com compostagem, na parte de química, nós pretendemos transformar isso em adubo, sendo que o lixo orgânico e inorgânico nós vamos dar um destino certo. O objetivo é que assim que a praça esteja limpinha, o espaço seja usado como ponto de encontro de todos do bairro. E que sirva como exemplo de conservação. As primeiras sementes dessa ideia já foram plantadas. O francheiro é o portão de gr Mouse. O tema do bairro. O espaço são vamos. O Ouch. O lekker do bairro. O que é o para o bairro.